Um caso de homofobia em São Paulo. Um jovem teria sido ofendido e agredido pelo motorista de um ônibus numa linha intermunicipal da capital. O caso foi registrado na delegacia como injúria e lesão corporal. O motorista ainda não prestou depoimento e segue em liberdade. Será que, apesar das comprovações, das imagens, do depoimento de quem estava no ônibus, esse motorista ainda está trabalhando normalmente, enquanto o rapaz aí está voltando para casa completamente machucado, com os lábios cortados. Vamos ouvir uma reportagem completa, inclusive o desabafo, que diz esse rapaz após essas supostas agressões que ele teria sofrido dentro de um ônibus. Põe na tela. Esse vídeo foi gravado dentro de um ônibus, na zona norte da capital paulista. O estudante Kevin Vitor de Oliveira, de 20 anos, acusa o motorista do transporte coletivo de homofobia. Segundo ele, assim que entrou no veículo e começou a procurar por seu bilhete único, se tornou alvo de discriminação. Aí o motorista foi, começou a fazer umas piadinhas junto com o cobrador sobre mim. Fui rebastindo, falei, o senhor tem como respeitar, parar com essa homofobia toda? Depois que o estudante começou a gravar a situação, o motorista teria começado a agredir o jovem, com chutes e puxões de cabelo. Ele começou a me empurrar, tanto que até me machucou um pouco. Aqui, ó. A vítima conta que essa foi a primeira vez que foi agredido dessa forma. A polícia já está investigando o caso, mas o boletim de ocorrência foi registrado como injúria e lesão corporal, e não como homofobia. Em depoimento, Kevin afirmou que o motorista teria dito que gays não respeitam ninguém. A SP Trans, Companhia de Transportes de São Paulo, diz em nota que repudia qualquer tipo de violência no transporte público e que repassou o caso à empresa que opera a linha, para que medidas cabíveis sejam tomadas. E aí depois a gente vai buscar uma justificativa por que o caso não foi registrado como homofobia, né? E aí